Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Já tô Eu não acredito Ah, desgraça Tentei fazer merda aqui Ruxa, ruxa, pelo amor de Deus O Kepka O Kepka vai me matar Anda cabrone Ruxa, ruxa, anda ali Ah, velho, era o desafio de não morrer Matar 5, tomei no cu Não deixa me matar não Tá, então se controla Como é que eu vou te salvar Obrigado de morrer Sou eu, idiota Idiota Tá indo na tua frente, Igor Ainda na tua frente Toma Eu não morri Então valeu Valeu Graças a quem? Graças a... Não esqueci teu nome Xeroca 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 Que merda, né? Que merda A Romi chegou e falou assim, ó Eu serei seu horário Oh louco Spider-Man, Spider-Man Lá, 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 lá Spider-Man O desafio é o seguinte Tem que matar 5 sem morrer Os marketing disse que vai dar a rodela O que que ele falou? O que ele ia fazer? Não, ele ia pagar um desafio Ah, tá Eu falei pra ele tomar uma rolada da Roms Tá, os inscritos vão escolher o desafio, né? Então tá Pode, à vontade Beleza À vontade Tá legal Vai ser desafiado Tu, 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 tu Eu sou meio maluco assim mesmo, tá? Não, ninguém não tá? Não, já tô acostumada com o jacau Chacau? Eu falei chacau Ah, tá, desculpa Não, chacau Não, chacau É todo mundo do grupo aqui do chacau Ah, tá Galera, galera, galera Pode ser galera Guys Oi, Igor, sabia que aqui tem uma revista porno? Oxi, me mostra aí, mano Aqui, aqui, aqui É de tu Vem cá Entra nesse segundo banheiro aqui, eu não boto ali Deixa eu ver isso É, nega Ai, eu vi o Macro cair nesses dias Eu não era nesse papo Olha o louco Da hora, mano, o louco A coisa mais estranha que eu achei foi isso aí Tava passeando, eu falei Eu vou Passear nessa parte Passear pelos banheiros do jogo É, tava de caveiro Falei, vou me esconder aqui dentro desse banheirinho E quando eu olhei no vaso Tentei quebrar o vaso na redor Pra se esconder Taquei Não, não queria dizer nada não Mas eu não sei onde tocar a câmera aqui não Falei esse bomb aqui não Ah, tá aqui de qualquer jeito Eu tô aqui coçando minha perna Tô coçando minha virilha em você Eu tô vendo Eu tô ocupada demais coçando minha perna De um jeito cuidadoso Ai Nossa Até parece que você me joga Não, não foi ele Ah, não foi ele Tem mais um ali, tá só pra avisar Peguei, peguei, peguei Não deixei morrer não Chacau da comida Da comida Da comida Aiii Volta, volta Consegui Meu amigo, eu tenho que ver o hatch que eu dei no maluco ali agora Meu Deus, eu não posso morrer não, mano Então fica quieto Eu não consigo Eu tenho que andar pra lá e pra cá Ah, tá Peraí Tá contigo? Não, eu tô só quebrando a porta aqui Porra, eu pensei que tava comigo o cara aqui Se for, o cara tá aqui comigo O cara tá aqui comigo Quem, quem? Chacau? Chacau Não, Igor, você tem que fazer o desafio Ô, viado Ô, viado Aqui, ó Tá em cima e embaixo Não, vai me matar Viado Mas se eu não matasse ele, eu não ia te matar, Chacau Vai ser 5 kills sem morrer, mano 5 barra 0 aí, ó Só falta mais um Só mais um kill e não morrer, né? Então, gente, se você fazer mais um kill e não morrer, já cumpriu o desafio Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser glorioso, mano Vai ser um desafio muito nice aqui pro canal Canal do Chacau A galera do canal Chacau, quem quiser conhecer meu canal também, o link tá na descrição, tá? É o contrário, eu tô falando, mas é o contrário, tá? É o contrário Ai, é nóis Meu Deus Quem quiser me seguir no Instagram, o mesmo nick é do game Ô, louca aí, já estão se oferecendo aqui Já que é pra patrocinar, né? Ah, meu Deus Cara, tá propaganda Propaganda Que gracinha Ô, eu cobro 80 dólares pra fazer propaganda nos meus vídeos, pô Olha só, você é... Ah, você cobra 80... Ô, Igor, você tem que me passar aí O galera aqui me patrocinando, eu só posso cobrar... É o site de CS que eu cobro esse Ah, mas eu só posso cobrar 50 por quê, viu? O Antony tá com a minha skin, o cara paga com skin, entendeu? Ele mandou skin de 80 dólares Só que a minha skin não recebe ainda Porque o Steam Guard tem que esperar 15 dias Aí mandou pro Antony Aí eu mandei pro Antony pra... Só pra pegar logo, entendeu? Aí deixei com ele lá Só pra garantir É, só pra ficar garantido lá Aí pra eu poder vender daqui 10 dias Só dia 10, quer dizer, dá pra me vender Por quê? É, pra liberar O carro do Steam Guard Tem que liberar Igor, se concentra agora, hein? Só mais uma kill, moleque Só mais uma kill, hein, mano? Igor, segura que eu vou estar atrás de ti Ai, que delícia, cara Ih, agora vai, hein? Se quiser, porque, mano, eu vou morrer Ah... Olha o desgraçado ali Até sim, mano Cuida, 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 cuida 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 Igor, tu manecinha, mano? Peraí, peraí, peraí Segui, 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 segui Segui, segui, segui Vem fazer um kick Tem Valk Olha a frente, Igor Tô subindo Que filho de uma... Que cabelo é essa, mano? Oh, quase morri pro Capca, mano Na moral, velho Vou morrer pro Capca, você quer passar o que? Eu quero ver essa porra no peito Eu já posso esconder, não posso? Já fiz seu skill Não, tu já fez seu skill, filho Tá nice aí, papai Mas eu sou vida louca, chacal Foda-se o desafio Vamos pra dentro dessa porra, moleque O desafio já cumpriu, já, filho Caralho, eu matei um cara na carga, viado Como? Eu matei um cara na carga, mano Eu não acredito 6 barra 0 Matei um cara na carga, eu não sei como O cara tava debaixo da carga Esse aí é o Vivo BMX, porra Caralho, é esse cone, mano Ah, mas jogando contra cone também é fácil, hein, velho Não, não fala não Matei um cara na carga, o cara tava lá embaixo Mas acho que ele tava ficando Não, ele tava lá embaixo, ele tava conando Isso que dá pra você conar debaixo Olha o sapão Vai ver um fuse e caga em cima de vocês Dá nisso, é nóis Na realidade, eu já morri debaixo daquele sapão ali Da mesma forma É, é, burriche de quem fica ali embaixo Desculpa E aí, eu já morri debaixo daquele sapão ali